Fala galera! Começando mais um vídeo aqui na oficina e hoje nós estamos com um produtinho internacional que tá ganhando a simpatia do público não só pelo preço como também pela sua qualidade. Eu tô falando da pistola elétrica de pintura Top Shark. Vou mostrar pra vocês cada detalhe do que vem dentro dessa embalagem e a gente já vai aproveitar pra conhecer melhor o produto. Coloquei aqui minha luvinha que já é de praxe vocês verem ela por aqui pelo canal, já é a marca registrada do canal, né? Então vamos abrir essa caixinha e vamos ver o que é que tem aqui dentro. Já começamos aqui com o manual de instrução. Esse produto tem um ano de garantia pela Bingwood. Aqui também tem algumas imagens ilustrativas. Esse outro cartão tem outras ferramentas também dessa linha. Vou tirar todas as coisas daqui pra ficar melhor a visualização. A gente também tem o recipiente que é o reservatório onde vai ser colocado a tinta, o verniz ou qualquer material que você vai trabalhar com a pistola. Também vieram essas agulhas com os seus respectivos bicos, tá? Ao todo, gente, são três agulhas. Aqui eu tenho duas. Ó, essas duas aqui são bem pequenininhas, tá? E a outra agulha já está conectada aqui no bico da pistola, tá bom? Ó, tá aqui a outra. Essas aqui são duas tampinhas que servem pra dar um acabamento melhor aqui na ferramenta quando você vai guardar esses acessórios. Já já eu mostro pra vocês. Além dessa chave aqui, que serve pra limpar o bico, por exemplo, o bico entupiu, você coloca essa chavezinha aqui, tipo como se fosse aquelas agulhas de fogão. Então, você vem aqui, faz a limpeza do bico quando entope. Também veio com essa outra chavezinha que serve pra você apertar a agulha. Tá aqui a agulha, né? Então, eu vou fazer o aperto aqui e dar uma leve pressão com essa chave pra que ela fique bem apertada, ó. Também veio com essa alça que é muito legal, principalmente pra você que vai fazer trabalhos em locais altos, por exemplo, ou então longos trabalhos que você precisa ficar trocando de mão, trocando de ferramenta, ou então mesmo se movimentando pra você não ter que ficar com a ferramenta o tempo todo na sua mão. Você coloca aqui com a alça no seu ombro e você consegue dar até uma aliviada aí na mão, dependendo do tamanho do trabalho que você estiver fazendo. Tem esse copinho também aqui que serve pra medir a viscosidade e no manual de instrução tem todas as informações que você precisa em relação a cada produto. Se for mais líquido, se for tinta, tem a quantidade certa que você precisa esperar descer pra saber se tá na quantidade adequada pro funcionamento da máquina ficar bom. Que às vezes você não faz esse teste aqui da viscosidade, aí você vai fazer o trabalho, a máquina emperra, a máquina trava, ela entope, você acha que a ferramenta aqui tá ruim, quando na verdade você não fez aqui a medição da viscosidade corretamente. Então esse copinho serve pra isso. E aqui a gente tem a pistola em si, essa parte daqui na verdade é o motor. Normalmente a gente vê assim um motor separado, né, da onde vai ser a pistola, esse daqui é tudo junto. E vem com essa parte aqui, que é a parte que encaixa no reservatório. Você vem aqui, ó, faz o encaixe do reservatório. Conexão é muito simples, não é uma conexão de rosca, é uma conexão de travamento. Que você faz uma meia lua aqui, ó, você chega aqui, gira, escuta um estalo, pronto. Já está conectado. Então muito fácil de fazer aqui essa conexão. E olha só que interessante dessa ferramenta, pessoal. Aqui na parte de cima, possui uma lanterna que mais parece um flash de câmera fotográfica profissional, não é? Então é um LED bem potente, forte. Eu vou deixar imagens aí na tela pra vocês verem. Uma demonstração de como ele funciona em locais com pouca iluminação. E diferente de algumas ferramentas em que o LED só funciona quando a máquina está em funcionamento, essa daqui basta você colocar na tomada que o LED já funciona. Eu conectei aqui na tomada pra vocês verem. A máquina não está ligada, porém o LED está funcionando. Então se você está pensando em montar aquele estúdio de gravação e está precisando dar uma reformada e uma pintura na parede, você já garante o seu pulverizador e ainda ganha um refletor. Olha só que bacana, né, gente? Que além de você conseguir fazer a reforma, você ainda deixa seu estúdio totalmente iluminado e ainda serve pra bater aquela selfie pra mostrar que foi você que fez aquela parede. Brincadeiras à parte, vamos continuar com o nosso review. E aqui também, nessa mesma parte que tem a lanterna, possui uma alça também, ó, que ela levanta e também retrai. E essa alça é justamente pra você colocar a outra alça que vai fazer com que a máquina fique pendurada no seu ombro. E aqui na parte da frente da lanterna tem um botão que basta você apertar ele pra frente que você consegue tirar essa parte aqui do reservatório. E pra colocar não precisa apertar o botão, basta só girar e escutar o barulhinho de travamento. Uma das coisas que não me agradou muito nesse produto foi a questão da tomada ser padrão americano, né? Porque aí você vai ter que usar um adaptador pra poder colocar na tomada. Isso daqui não é um problema, mas poderia ser melhorado. Outra coisa interessante aqui também, dessa parte aqui da frente da pistola, é que possui um canudinho que é por onde suga a tinta e esse canudinho ele se movimenta. justamente pra quê? Pra quando a tinta de repente tá aqui no finalzinho e você tá fazendo trabalhos, por exemplo, com ele inclinado, né, pra cima ou pra baixo e às vezes o canudinho não alcança de um lado, não tem problema. Basta você girar pra onde tem mais tinta e assim você consegue utilizar totalmente a tinta que tiver no reservatório sem prejudicar no seu trabalho. E esse daqui é um reservatório de 1.200ml. Essa parte aqui é o gatilho e aqui na parte de trás tem uma rosca que serve pra você limitar até onde vai o gatilho, se você quer que os disparos da tinta sejam mais longos ou mais curtos. E aqui nesse outro lado tem um outro botão também que serve pra regular a quantidade de tinta que você quer que saia, ou pra mais ou pra menos, dependendo do serviço que você for fazer. Aqui na parte da frente também tem um ajuste de como vai sair o jato da tinta. Ou se vai ser na vertical ou então se vai ser na horizontal. O legal dessa ferramenta também é que você não precisa destravar essa parte aqui pra mudar o sentido do jato, tá? Com ela travada você consegue mudar tranquilamente. E aqui na parte de trás tem duas aberturas que são, na verdade, um depósito pra você guardar aqui os acessórios, tá, gente? Eles encaixam perfeitamente aqui e você consegue guardar todas as ferramentas em um único local. Assim como você pode colocar primeiro aqui e depois fazer o encaixe, você também pode colocar a agulha primeiro aqui nessa abertura, tanto faz se for de um lado ou do outro, vai encaixar do mesmo jeito. E aí você encaixa o bico também. E aqui pra ficar com acabamento melhor, você pode colocar essa tampinha que você encaixa aqui nessa parte e faz o fechamento dessa abertura. Esse outro bico vai funcionar do mesmo jeito, tá, gente? Tem que ser a agulha correspondente, senão não vai encaixar. Então você coloca a agulha aqui ou pode colocar diretamente aqui na abertura. Você vai colocar o bico aqui, fazer o encaixe do bico. Eu acho melhor colocar a agulha primeiro, tá? Você coloca a agulha primeiro e depois coloca o bico de aplicação. E aí você encaixa a tampinha e faz o fechamento aqui pra ficar todas as ferramentas organizadas. E olha, outra coisa bacana, vocês estão vendo aqui essa abertura? Pra encaixar essa chavezinha aqui também, olha só, gente. Que legal, né? Muito bacana, você consegue deixar a sua ferramenta aqui bem completinha, toda no mesmo lugar. Se você precisar fazer algum ajuste no meio do serviço, não precisa levar a maletinha, tá tudo aqui na parte de trás. Então, muito bacana. E uma última observação a fazer aqui é que toda a parte em que vai ficar em contato com a tinta e com a lavagem também é toda feita de latão, não é de plástico. Ou seja, você pode utilizar tintas à base de solvente, solvente, que essa parte aqui não vai se desgastar. E uma das coisas que eu gosto muito nos produtos da Top Shack é a qualidade do material. Gente, eu não tenho do que reclamar. Tenho várias ferramentas dessa marca, inclusive uma delas, vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, que é a minha tupia laminadora. E eu gosto muito dessa ferramenta. Trabalho todos os dias, faço bastante corte, bastante acabamento. E o material dela continua perfeito. Então, eu já tô aqui na nossa mesa pra fazer uma experiência com essa ferramenta. Então, aqui no recipiente, eu já coloquei um pouquinho de resina. Aqui tem smart resina com um pouquinho de corante, que eu vou escurecer essa madeira, que tá na cor natural de pinos. E aqui eu vou fazer alguns ajustes na máquina pra esse trabalho. A agulha que eu vou utilizar aqui é a agulha de 1.8 milímetros, que já veio nela. Essa daqui é uma agulha intermediária. Se você for fazer um trabalho mais delicado, é legal você utilizar a agulha menor. Caso seja um trabalho como, por exemplo, pintar um muro, que demanda mais tempo e mais área, aí você utiliza uma agulha maior. Então, aqui também tem a direção pra onde eu vou trabalhar. E como eu vou trabalhar no sentido horizontal, então eu vou trocar aqui o sentido do bico, da abertura do bico. Posso fazer na horizontal desse jeito? Pode. Mas em vez de sair uma área maior de tinta, vai sair pequenas filetes e pode acabar manchando a peça, tá? Então, por isso é importante trocar aqui o sentido do bico. E aqui também eu vou controlar a quantidade de tinta que eu vou utilizar. Se eu quero mais tinta ou se eu quero menos tinta, tá? Esse botãozinho aqui parece até uma caretinha, né, pessoal? Que como eu vou fazer a pintura nesse sentido, e a máquina vai estar virada pra baixo, assim. Então, é importante que em vez do canudo estar pra cima, é importante que ele esteja pra baixo pra pegar toda a tinta do recipiente. Então, olha só como essa informação aqui é muito bacana também pra ajudar a aproveitar toda a tinta. Nesse caso aqui, eu não preciso ligar o LED porque eu tô com uma boa iluminação. Mas eu vou ligar pra vocês verem aqui a diferença. Olha só. Olha como a iluminação faz diferença no projeto. Eu vou deixar aqui um volume um pouquinho mais baixo só pra vocês escutarem como é o barulho dessa ferramenta. E assim que eu terminar esse trabalho aqui, eu vou falar sobre o que eu achei dessa máquina, tá bom? Eu vou deixar aqui. Um truque aqui rapidinho, né? Pra você que gosta de terminar o trabalho no mesmo dia, na mesma hora, assim como eu Vou passar já aqui o soprador térmico já pra secar essa resina Pra gente já ver o resultado final do trabalho Olha só, pessoal A peça já tá totalmente seca Em menos de 10 minutos eu fiz a pintura dessa peça Além da pintura e impermeabilização, né? Que a resina já deixa a peça impermeável E além disso, a tonalidade, que era o objetivo aqui Olha só como é que ficou aqui esse artesanato Isso daqui é um porta-faixa de artes marciais Mais especificamente de jiu-jitsu Então esse porta-faixa foi feito todo em madeira pinos E foi colorido com resina e corante na cor marrom e laranja Foi feito essas duas misturas E a pintura foi feita no pulverizador da Top Shark Muito bacana esse trabalho, hein, gente? Gostei do resultado E agora eu terminei de fazer o serviço Vou fazer a limpeza aqui do recipiente E dessa parte que fica a tinta também Porque a gente não pode guardar com o recipiente sujo, né? Porque senão acaba endurecendo Tinta, resina O material que tiver aqui precisa ser limpado Então lembra que eu falei pra vocês Que uma das coisas que eu achava legal É que essa parte daqui da frente sai E assim não prejudica o motor Então olha só que bacana, pessoal Você consegue desacoplar aqui Essa parte da frente, ó O motor permanece intacto Vou deixar ele aqui de lateral E vou lavar apenas essa parte aqui Como a resina que eu tô utilizando é a base d'água Então eu vou lavar só aqui na água mesmo Não vou utilizar nenhum tipo de solvente Vou lavar a parte do bico Da agulha pra não entupir nem nada, né? Vou tirar toda essa parte daqui, ó E vou fazer a limpeza geral dessa parte Não só daqui também, ó Você já coloca aqui Já vai fazendo a limpeza do cano E também vou limpar a parte do recipiente Uma coisa bacana que você pode fazer aqui, ó É utilizar essa parte do motor como um soprador Pra secar já aqui o material Agora vamos pra avaliação do produto O que que eu achei do funcionamento aqui dessa ferramenta? Primeiramente, pra funcionalidade desse produto Pra que ele é destinado a fazer, ó Super aprovado Gente, a ferramenta é potente Eu fiz um trabalho pequeno, como vocês viram E eu achei que o trabalho, além de ter sido rápido Foi muito fácil de fazer o manuseio aqui da ferramenta Com ela ligada, né? Com a pistola Que muita gente sente dificuldade na hora de apertar o gatilho Pra sair o jato de tinta Que acaba manchando a peça Acaba saindo mais tinta de um lado do que do outro Essa aqui não Me parece ser uma ferramenta que sai de maneira uniforme Mas eu acredito também que vai da pessoa que tá aplicando Então nunca aplicar muito perto, né? Sempre um pouquinho mais distante E também verificar essa questão aqui Desse botão da quantidade de tinta Também da distância do gatilho De qual agulha você tá utilizando Qual a direção do bico Então tudo isso vai influenciar no resultado final do seu trabalho Em relação à pintura, eu gostei muito Outro ponto positivo dessa ferramenta Em relação ao peso e à estabilidade Mesmo ela em funcionamento Ela ligada Ela não fica tremendo Nem vibrando muito É só o barulho mesmo Que inclusive o barulho é uma das coisas que me agradou muito Porque não é muito barulhenta Tem um barulho como se fosse assim Um pouquinho a mais do que um secador de cabelo Então não é um barulho muito barulhento Comparado a outras que eu já tive E a estabilidade dela é muito boa Por ser uma ferramenta relativamente leve Você consegue controlar ali A distância e a direção que você tá pintando Sem prejudicar o seu trabalho A facilidade da limpeza foi uma das coisas Que muito me agradaram também Porque a gente sabe que trabalhar com ferramentas Pra que ela fique assim, ó Como nova é difícil, né gente? Nem toda ferramenta tem essa facilidade E essa aqui me agradou bastante Porque você previne com que o motor Tenha algum problema Por ficar em contato com a água E você consegue fazer toda a limpeza De toda essa parte aqui Que você usa pra pintura Sem prejudicar o produto E sem danificar o material Então ponto positivo Outro ponto positivo É que o recipiente não vazou a tinta Durante a gravação ali Não foi filmado isso daí pra vocês Mas eu deixei a máquina deitada assim por um minuto A tinta ficou até aqui na parte de cima E não vazou no recipiente Então isso que é uma coisa muito legal Uma última observação que tenho pra fazer Sobre essa ferramenta É que ela é muito potente Então toda vez que eu dava ali uns disparos Colocava ela em funcionamento Acabava dando uns picos de energia Então fica a dica já aí pra vocês, tá bom? O review foi tudo lindo e maravilhoso Mas a gente precisa saber onde adquirir essa ferramenta Gente, essa ferramenta veio diretamente dos Estados Unidos Pelo site da Banggood Pra facilitar a vida de vocês Eu vou deixar o link na descrição Por esse link você consegue comprar Não só essa ferramenta Como qualquer outra ferramenta e acessório No site da Banggood Ganhando um cupom de desconto Então eu vou deixar o link aqui Vou deixar o link também da minha tupia Que eu sei que vocês já pediram em outros vídeos Eu já coloquei em outros vídeos Mas tem muita gente que acaba chegando por esse vídeo E ainda não sabe qual tupia eu tô falando Vou deixar o link da tupia O link dessa máquina aqui E das outras máquinas que veio da Banggood E que são da mesma marca, da Top Shark Preço desse produto aqui na data de hoje No site da Banggood Aproximadamente 300 reais Comparado a outras ferramentas Que não tem tantas funcionalidades quanto essa Esse daqui é um bom investimento Então se vocês gostaram desse review Gostaram de conhecer um pouquinho mais Sobre essa ferramenta que tá aí no mercado Fazendo o maior sucesso Já deixa aquele like Porque assim o YouTube entende Que você tá gostando do vídeo E já recomendo o vídeo Pra mais pessoas que tão precisando De uma ferramenta que nem essa Sabe o que é engraçado? É que toda vez que eu posto um vídeo De alguma ferramenta Alguém já tava precisando E acaba entrando no meu link E comprando a ferramenta Isso é muito bacana! Então se vocês querem que a Banggood Mande mais produtos Pra gente fazer muitos reviews aqui no canal Deixa o like Não saia desse vídeo Antes de verificar se você tá inscrito Pra você não perder a próxima notificação Que vem conteúdo legal por aí Tá bom? Beijo Fiquem com Deus E nos aguardem nos próximos vídeos Com muita dica legal Tchau, tchau pessoal!